Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC agora desta sexta-feira. Olha ele aqui do meu lado, dona Mari. Eu não falei que era sorte em pessoa? O homem está aqui. Magno. Não sabe o que o Magno fez? Pois bem, foi sorteado no título de capitalização do MSCAP e levou pra casa... Sozinho. Por favor, fala. 150 mil reais. Olha isso, gente. Chuchuzinho, conta pra gente essa história, onde você estava, quando você recebeu a ligação. Não, calma, deixa ele contar primeiro como ele comprou. Como que é? Você sempre compra? Eu compro sempre e neste sábado eu estava esquecendo, meu aplicativo deu um alerta, era 4 horas da tarde. Vai ficar sem o título? Eu fui lá, comprei na hora o título. E no outro dia era aniversário meu de união com a minha esposa de 29 anos. Olha aí. Então eu não assistia ao vivo, mas nós estava na estrada e nós passando por Andradina, que é aqui do lado, ela falou, vamos entrar ali para comprar umas coisas que eu estou precisando. Eu falei, vamos, a hora que nós estávamos dentro da loja, primeiro chegou uma mensagem de uma pessoa que tinha visto para a minha esposa, e chegou para a minha filha ao mesmo tempo. Eu falei, o que está acontecendo? E logo em seguida chegou a ligação para mim dizendo que eu havia sido contemplado com o prêmio do quarto prêmio sozinho. O que você contou para ela? 150 mil. Como é essa sensação de ganhar e perder ao mesmo tempo? Ela estava... 29 anos, né? 29 anos, né? De casada. Não teve como, ela estava do lado, eu recebi uma mensagem de uma pessoa lá da vizinha que já ligou avisando, então não teve jeito. Foi aquela emoção, Luciene. Luciene, está assistindo? Está assistindo. Um beijo para o Luciene. Um beijo, Luciene. Olha, fala assim, oi amor, lembra? Sabe aqueles 150 mil? Não, mas assim, que emoção, não é não? Demais, é inexplicável, é inenarrável, a gente estava ali naquele momento, a ficha demora a cair, você não sabe se você chora, se você sorrisse, é indescritível. Só quem passa mesmo para ver que é uma coisa inexplicável. E você já tinha ganhado algum prêmio? Nunca, nem frango em bingo. É? Para aumentar a fé do transalagoense. Olha aí. Nem frango em bingo eu tinha ganhado na minha vida. Está vendo, gente? Que bacana. Você mora onde, Marge? No Santa Rita. No Santa Rita, está vendo? Bom, dinheiro agora já vai cair na conta, os projetos vão sair do papel? Isso, exatamente. Agora a gente vê a possibilidade, né? Tudo que a gente vem acumulando ao longo do tempo, que nunca dá, nunca dá, agora com certeza a gente vai tirar tudo da gaveta, né? Você vai fazer o que, Marge? Eu sou motorista. Motorista. Olha aí, pai, ó, meu pai também é motorista. Que legal, muito bacana. Por isso não deu para vir antes, que eu saio na segunda e só volto na sexta. Essa semana eu consegui voltar na quinta. Ó, trabalho. Já comprou o título para esse final de semana? Já comprei, já. Mas tá bom, né? Sempre. Não, tá bom, mas... Deixa ele continuar comprando, que ele ajuda também o Hospital do Amor. Eu tô louco para ser o primeiro apresentador a ganhar no título do MSK. Deixa eu... Espera aí. Continua, insista. Tô louco. Vou ligar para você, Israel. Já pensou? Israel, você ganhando o prêmio? Oi, Israel, tudo bem? Você foi ganhadora aí do título de capitalização, tá levando esse creta para casa. Tô louco, já. É muito bom. Fala para esse povo, então, acreditar e comprar o título de capitalização. Tres Laguenses, não desista. Não fica, não dá ouvido para quem fala que, ah, para o Tres Laguas não sai, como ele já falou. Já ouvi muito isso. Ah, pelo aplicativo é mais difícil. Não. Então, creia, vai persistindo. Se você não ganhar, você tá ajudando o Hospital do Amor, você tá fazendo algo em prol de alguém também. Exatamente. Mária, alcança para nós aí, por favor, esse título que tá aí, esse mesmo. Esse daqui é meu. Tá bom. Mas deixa eu só mostrar para eles. E esse aqui é seu. Só mostrar como funciona esse daqui, ó. Gente, esse daqui, vou até chegar aqui pertinho aqui para você, é do Hiperpix, certo? Ó, você vai escanear com a câmera do seu celular aqui e já vai direto para o aplicativo, né, da sua conta no banco. R$15,00. Esse que a Mari tem, você preenche também no mesmo valor e também está concorrendo. Olha aí os pregos. Conta, dona Mari, que eu encontro títulos de capitalização do MSK. Na farmácia, no supermercado, no botequinho. Você gosta de botequinha? Eu gosto. Eu tô falando, Mari, é conveniência. Não, mas aqui é também. Não, você sabe por quê? Porque também tem os ambulantes que você falou. Você tá ali sentado no centro, sei lá, tá sentado ali no boteco. Eles passam e vendem. Esse dia, você sabe como que eu comprei? Com o vendedor de picolé. É, viu? Você para, compra um picolé e ainda compra mais caro. A dona Tinha viu o vendedor de picolé ou um cara na bicicleta, ela já para na hora. Ê, dona Bianca, viu? Tem o seu João também lá na feira. Tem, é verdade. Seu João, devagar aí no líquido, tá? No último sábado, o senhor sabe o que eu tô falando, né, seu João? É, seu João, viu? Bom, você encontra o título de capitalização, ó, aqui em 3 da 12, em todos os quatro cantos. R$15,00, já pensou você aqui com uma magna, ó? R$150,00. Feliz da vida? Feliz da vida. Que coisa, hein? Que experiência, né? Nossa. Eu tô aqui, rapaz, realmente aqui impressionado. Tô vendo. Não, mas é certo. É impressionado. Parou pra comprar um baci, toca o telefone. Já pensou? Não, não, 29 anos de casado, presentão. Presentão. Ganhou e tá lá. Feliz da vida. Mando um abraço pra dona Luciene, né? Luciene, minhas filhas. Ah, vai ter um jantar com a especial ou já teve? Ainda não. Vai ter. Mas eu tô chegando agora, vamos organizar. Não fala não, porque o Israel já tá querendo ir. Não deu nem tempo ainda, assim. Não, a gente tem que ir lá com o brilho pra você reportar. É, né? Ah, eu acho... Não, eu acho justo. É, ué. Olha aqui o Magno, eu festejando. Eu posso ir como cinegrafista. Ah, quase que é isso. Toma um abraço pra pessoa da família lá que tá assistindo. Por favor. Um abraço pra minhas filhas, Karen, Karine, minha esposa Luciene. Todo mundo aí que tem um coração bom, né? Que não vê a gente assim com... Com olhar de inveja, não. É que é o dia de cada um, né? Isso mesmo. E persista. E persista que o dia, a sorte vai sorrir pra vocês também. Meu, dona Mara. Perfeito. Por isso que eu tô lá todo sábado lá. Insistindo e persistindo. Meu amigo, parabéns. De verdade mesmo. Felicidades. Faça um bom uso desse dinheiro. Sim. Que realmente você tire aí do... Pelo menos uma parte desses projetos, né? Sim. Coloque na realidade. Um abraço pra família do. Tá bom? Magno, parabéns. Obrigado. Faça bom uso. Que Deus te abençoe e sua família também. Obrigado. Muito bem. Bom, eu sigo por cá porque eu quero falar de títulos de capitalização que todo mundo ama. MSCAP é filantropia premiável. Porque ao adquirir o título você está ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios, gente. Faça como um magno, acredite, tenha fé que essa sorte vai chegar pra você. Todo dinheiro que você aplique aqui no título de capitalização vai direto pro Hospital de Amor. Então vale a pena investir. Nesta semana, R$ 15,00 na dupla chance você pode levar pra casa no quarto prêmio um Creta automático 0KM com aquele perfuminho de carro zero, hein? Hum, já estou sentindo daqui. Também no primeiro e no segundo prêmio, R$ 10.000. E no terceiro sorteio, uma moto Honda CG Start. Neste domingo serão 40 giros da sorte no valor de R$ 1.000 cada. Bom, já te apresentei o Magno Feliz da Vida, comemorando aí os 29 anos de casado com mais R$ 150.000 no bolso. E você, está esperando o quê? Para adquirir o seu título de capitalização MSCAP. Transmissão do sorteio ao vivo aqui na TVCHD. MSCAP é regional, por isso muito mais fácil de ganhar. Por apenas R$ 15,00, dupla chance. Ajude e concorra MSCAP e região. Até domingo e boa sorte!